Não, dá ré porque senão depois vai ficar muito fofoca. Vamos andando, vamos andando. Ninguém vai bater aqui não, né? Gente, 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 gente. Deixa eu filmar tudo, machão, filmar tudo. Para, gente, para, gente. Para, gente. Olha só a bubuca que está aqui, aqui na presença Unibam. Essa foi a universidade que expulsou a nossa querida Geísa. Uns são contra, outros a favor de Geísa. Você sempre gosta de se arrumar para vir para a faculdade? Gosto de passar maquiagem, vestir o decote, roupa curta. Qual é o mal de usar uma mini saia? A mini saia foi inventada em 1934, gente. 75 anos atrás. E tantas coisas ruins acontecendo no mundo. E aí vai se preocupar com a mini saia. Faculdade é para estudar, não é para vir pelada. Porque ela veio pelada e quando alguém brincou com ela, ela levantou a saia e mostrou a bunda na rampa. E procurou. Se ela ofendeu alguém, ela te ofendeu? Você está sendo discriminada por causa dela. É por causa dela ou por causa da atitude de você? Ela quis aparecer sim. Pessoas próximas dela falam que ela quis participar de um reality show. Eles estão falando que você expulsa, né? Entrei como você expulsa. Eu estou provocando? Não, a sua não. Não, mas a dela estava aqui e com o fio dental. Espera aí, né? Não, eu não me imaginei porque eu não pretendo, não sou desse, não sou de colocar saia. Você não está sendo preconceituosa, mas eu não sou desse tipo. Poderia ser você, poderia ser eu. Você achou certo essa gritaria chamarem a menina de p*** e outras palavras? Por um lado, a falta de respeito com ela, mas ela faltou também com respeito com um monte de estudantes que estudam aqui. Ela merece o respeito? Igual você merece respeito. Sim, não, eu não tiro a razão da Geisa. A gente está pensando no nosso futuro. Não é devido, não é devido a um caso que vocês venham, a imprensa venha a julgar a faculdade inteira. Olha o fuzoe que está na frente da universidade. A gente não está podendo estudar desde quando isso caiu na mídia. Há filhinhos de papai que poderiam estudar numa faculdade melhor, mas por borrissa ou preguiça, acabaram em uma boca de porco. Isso não é acabar com a faculdade, Sabrina? A nota do animão vai continuar a mesma. O que vai mudar é o respeito nosso pelas mulheres. Você acha que eu estou preocupada com uma mina que vem de me ensaia? Do ponto de vista individual e individualista deles, eles estão pensando no currículo deles. A conversa foi parar no MEC. Se o MEC discredenciar o Nibam, o que vai acontecer com a gente? A atitude da universidade nada mais é do que reiterar aquilo que aconteceu com a Geisa. Vergonha, reputação dela. Como eu vou chegar agora numa empresa com o diploma da faculdade? É muito triste meus próprios alunos, que são vítimas dessa opressão, reforçando essa lógica. Eu só acho que não tem que culpar a universidade pelo que está acontecendo. Eu vou apoiar a minha faculdade. A tua vestimenta dá o direito de alguma pessoa e violentar você. Foram ovacionadas para ter estupro contra a menina. Porque assim, um começa, o pessoal não tem índole, vai todo mundo no embalo. Se um só dá um tapa, isso aí provoca uma relação em série. Essa moça esteve exposta ao que se chama, Sabrina, de dano de perigo. A única forma que ele não é o que a gente quer, a violência não é o que a gente quer. Essa luta é nossa e ela vem continuar. Eu não sou mim. Nem avião. Minha beleza não tem um padrão. Está colocada hoje uma questão muito ruim para a sociedade, que é a educação ter sido vista e tratada como uma mercadoria. Eu vou, enquanto viver, lutar para que essa universidade chamada Uniban seja penalizada, Sabrina. Seja... Eu amo ser mulher. Eu amo usar saia curta. Porque a gente tem um coração e tem um pensamento. E lutou muito até que o mundo reconhecesse que isso é verdade, não? Flora! 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 Do mesmo jeito que eles fizeram com a Jayce, eles querem fazer com todo mundo. Quando vocês se unem, vocês se guardam covardes. Jayce! 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 Para! 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 Vambora aí, que não dá mais pra ficar. Pachão! Pachão, filma tudo, Pachão! Filma tudo! Para, gente! Para, gente! Para, gente! Para! Vamos no caminho! Se encara o Telespec. Após um verdadeiro fusoê em frente ao campus e muita repercussão na mídia, os diretores da instituição se reuniram e anularam a decisão de expulsar a menina do saiote. Mas será que esta versão a micro vestido seria exclusividade dos alunos e reitores apenas desta instituição? Para sanar esta dúvida, enviamos até a porta de algumas universidades garotas com trajes provocantes para avaliar a reação dos estudantes. Acompanhe! Repare que a moçoila passa de um lado para outro e não provoca qualquer tipo de anarquia por parte dos universitários. Veja que o máximo que ocorre são simples olhadelas, muito diferente dos urros de indignação ouvidos na universidade, onde Jayce desfilou a sua suculência. Acompanhe! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nada. Será que vamos aqui? Não. Agora, algo mais ousado. Se uma garota de vestido curto mobilizou a mídia nacional, o que um rapaz trajando apenas uma sunga poderia causar nos olhares mais inocentes? Bom, pelo visto ninguém está com muito tempo para linchar e achincalhar pessoas em trajes menores. Mas se depois de tudo isso, ainda ficou o desejo de hostilizar a geise do vestidinho rosa, lembre-se, quem vê saia, não vê coração. O fruto, estupro, o rap do putro e do fete é do sequestro. O adjetivo, o estruxo, o lenho. Onde o cujo faz a curva ou todo mundo este nosso sítio. O crime estúpido, criminoso, só. O substantivo comum. O fruto, o escuro e o reluz, a subsona desumana dos linchadores. A mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. A mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores.